Aê, faz o que cês querem ver, faz o que cês querem ver Tô alegado, aí moleque não se intromete Aqui é dupla de dois, tipo basquete Então parceiro faz esse contra Porque cê sabe bem que se aqui é brigo, o nego compra Então irmão, eu vou aqui bem firmão Tô conhecendo esse famoso lobão Então moleque, cê não é sensacional Maio firmeza, é tipo lobão ofendendo o maluplau Olha só, o rap não é moda Gordão e Garnet peidaram aqui na roda Tá bom, cê tô? Eu tô sentindo o cheiro de rap ruim Mano, esse é o enredo e olha só Agora é o ataque, cês tão na pista Mas agora segue sem classe Cê entendeu? Trocadilho, picadilho É isso mesmo, vamo ver o amigo do planeta Então vamo chegando no improviso Aqui não tá fedendo, é o seu braço que está fedido Pois você não lava, está quebrado Eu sou armadesto, então eu quebro do outro lado Deixa tudo igual, tipo igualitário Mas só que nesse rap, mano, eu não vou solidário Não vou ser solidário, se o rap é assadável Então me chame aqui de um MC mais milionário Não é milionário, mano, eu chego no artifício É dupla de dois, porque dupla de três é bem difícil É diferente, mano, eu saio no atropato E agora, mano, eu vou chegando, o verso já te mato Falou de basquete, mano Pode pá, já é domingo, mas pode ser na sexta Vou te matar É diferença entre mim, mano Respego é o Sins Matou cês dois cara e faço uma cesta de três Pode crer, moleque, cê tá no berro Mas não dá nada, tio Mesmo no domingo, tudo eu te enterro Aí cuzão, cê se ligou Parceiro, cê sabe que o seu rap aqui pra mim é mó caô Olha só, moleque, vergonha a cena Essa tatua é igual do deputado de primeira de rena Cê entendeu? Agora contra-ataca com o braço quebrado Que eu bati na sua cara Estava vendo aqui no dia dos pais Seus talentos é que nem tatuagem de rena Lava e sai Cê tá ligado? Não fique com água, só que na margem do rap Então cê me chame de água Não chamo de água, mano Porque se a visão tá turma Seu rap pode ser de água Ou já nada suja Porque sua rima é boa talha Sua rima é tão merda Que nem serve pra ser água sanitária Então tudo que o resto passa na ponta da língua Lobão terminou Lobão, volta DJ Energia pra gente Mão pronto, mão pronto, mão pronto E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele E hoje é um sonho, mano Hoje vocês dois acordam Falou de basquete Eu vou fazer o Zandank Pique Michael Jordan Cê tá fudido, mano Eu vou te falar Hoje eu sou um superstar Da NBA E você não, irmão Porque aqui cê não amola Cê é o bordão do dasco, te mano Você que é a bola É diferente, mano E agora eu vou te falar E esse daqui nem vale a pena comentar Mas veja bem Olha como que eu sou cabuloso Eu sou a bola mesmo, tio E comigo não tem jogo Sem mim, então Cê entendeu? Aí sangue bom Eu vou fazendo aqui Tio e dou continuação Porque parceiro Cê é passiva Então, moleque Nunca vi o MC pagando De progressiva Ah, então, moleque doido Eu vou chegar nessa parada E cê sabe que eu sou cabuloso Olha só, moleque Eu sou guerreiro Cê não sabe progressiva É péssimo, cabeleireiro Então, aí, tio Eu vou te falar O like eu pego E eu chego e ataco Até o varnete Tá vivo de você Pegou o tudão Com certeza eu te fudei Então, olha no meu olho Daqui pro toco Não, moleque Agora eu dou um toco Cê passa sufoco Esse é o MC de Face Fala de um bom lugar Ele vai procurar no Waze Cê tá ligado Sabotagem é interno Trampou o dedo de gesso Cê sabe que é o inferno Assim que diz a letra Planete é muita teta Não fala da minha bola O voo é a sua cabeça Que não tem nenhuma informação Você tá parecendo um Brasil Mas tá faltando educação É progressiva sim, mano Seu flow é de androide Representa o rock progressivo Bic, Bic, Fod E isso cê não pega, irmão Você não beca Que eu tenho de cabelo Eu tenho de talento Você é careca Pode crer, moleque É minha conta Irmão, vai fazendo essa parada Eu tô seguindo na conta Então, irmão Eu vou fazendo uma parada Aí, parceiro Ele travou e o rap É só caminho Sabotagem é do de gesso Mas é E.T.M. E.T. não diz Então, cê é burro Não vai usufruir Sou mais experiente E você vou corrigir Então, eu chego no improviso Se eu quisesse essa resposta Eu tinha feito a pergunta Só que hoje aqui É domingo E coincidindo com o dia de amanhã As suas rimas de segunda É isso Nem começa Nem adianta Nem adianta Aí Vocês ouviram Vocês estão ligados E pela ordem Barulho para Turco e Lobão Barulho para Gordão e Daniel Garnet Barulho para Daniel Garnet e Gordão Passei a vez de vocês Já já a gente vota Vamos para o voto dos jurados Que será em 3, 2, 1 Terceiro Lobão e Turco Então, por enquanto Está empatado Certo? Não é terceiro round Ainda Vocês votam mais uma vez Barulho para Turco e Lobão Barulho para Gordão e Daniel Garnet Agora aqui 3 1 aqui 1 aqui E 1 para o terceiro round É terceiro round Para o ímpar Quem vai? Eles começam? É isso Terceiro E decisivo round Gordão Na voz DJ Minha intenção é assim E isso é um lugar Você sabe bem Parceiro Que eu vim aqui Para batalhar Mas irmão Eu vou aqui Sempre quero mais Então moleque Feliz dia dos pais Mas aí irmão É sem corte Então Com seu pai Hoje eu dou de presente A sua morte Então parceiro Assim persiste Porque hoje Com sua morte Ele vai ficar bem triste Bem triste Mó atitude Legal a rima Pena Que roubou Do youtube Moleque Eu vim para os canais Você não viu Tá ligado Não conhece Os anais Da história Do rap Sende o São Bento Você entendeu O que eu falo Não entende O argumento Aí gordão Moleque O que é box Você é tão ruim Que parece Uma bola de inax Hoje em dia Tá incrível Os caras Sem conexão Se tornam MC Invisível Você tá ligado É tipo Rimas dos pais Você fica Que tão a minha vibe Pelo wi-fi Você tá ligado Ele curte rock Eu tô falando Pra você Que rock é cultura Eu curto Metallica Apresento o Nirvana Mas antes do Nirvana Te ponho na sepultura Me ponho na sepultura Mas hoje você sangra Minha rima é dos ex Porque eu represento o Angra Então Você sabe Que esse saco é um prefácio Que eu fico pra lugar Jornando desse jeito É bem fácil E agora eu te falo Na rima improvisada Você fala de wi-fi Porque a gente Você cai de escada Você cai de uma escada Hoje você tá com azar Infelizmente O meu povo veio aqui Pra te matar Complicado Tipo máscara Aí ô MC Slip e Knott Hoje cai a sua máscara Aí que o senso Você não entendeu Porque você sabe bem Moleque Tá que o cordão desenvolveu Olha só Cai a máscara Não sou feliz Você tá pedindo Para todas Me não quis E não conseguiu Até pintou a cara É a banda Não adianta Fazer cara de babaca É a arma aqui do microfone Matou outra vez na poesia Chamei de Gays and Roses Você tá ligado? E foi assim que eu fiz Falando em máscara Falando em máscara No seu exo Não é um fuzão Não vai pra puta que pariu Tava rimando o tempo todo E só você não viu A presença de Pete Mano só na referência Entende? Mano mano Só a cara tem deficiência Vai pra maluco Mano É um peito Você é louco Faz barulho A ó puta Batalha Oh 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 Tá no arranco Mano Ô Lão Ó o tanto de trocadilho Que teve nisso Só o trocadilho Do carilho Só o trocadilho Do carilho Caralho Caralho Vamos lá Poxa mano Que que no seu ex Mano Ô malandro Nossa mano Minha rima é dos ex Eu represento o Oga Mano Não vai se fuder Eu perco a linha Malandro Pela ordem Vocês ouviram Você está ligado Barulho para Turquio Lobão Barulho para Garnet e Gordão Por vocês 1 a 0 Garnet e Gordão Jornal dos votos Em 3, 2, 1 Garnet e Gordão Lobão e Turco 2 a 1 Garnet e Gordão Garnet e Gordão Garnet e Gordão